E ó, cabelo hidratado, pra quem tá falando da cor, gente, realmente, já estou precisando mexer na cor E irei fazer isso em breve, mas tô dando uma hidratada antes E pedi pra vocês o negócio O salão do Austin, esse ano, tá concorrendo ao melhor salão E eu vou deixar o link pra vocês irem lá votar pra ele ganhar, porque a votação é popular Então vamos lá ajudar ele, ele merece, e o salão dele é realmente o melhor Eu não... já falei, é minha segunda casa em São Paulo Vocês sabem, quem me acompanha quer mais tempo Ó, eu saindo do salão, na verdade, onde eu tô, ela tá, em todos os lugares E olha a tatuagem que ela fez, gente Sempre, gente, perfeita Deixa eu te falar, pra fozinha a menos, né? Fazer uma tatuagem É amor, é amor, bebida Ah, linda Voltamos, voltamos pra tratar da cabeça Tchau 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 Então, não é que faz E eu não sei se realmente pode A pessoa desenvolver uma enxaqueca Porque hoje O que eu aprendi foi sobre o meu caso, entendeu Então por isso que é importante você se consultar E eu vou muito cuidar Do boquinha com o que fala, porque É melhor você se consultar E o negão Chegou com as nossas jantas Vocês vão ver que eu vou jantar Vem bem comigo Sopa